Oi turminha, e aí? Prontos para mais uma aula? Então vamos lá, porque a aula de agora é a aula de matemática. Então a gente vai pegar, não é brincando com os números não, é o caderno de atividade brincando com os números. E aí a gente vai abrir na página 7, olha lá, nós temos aí o quê? Para a gente descobrir o que a gente tem aí, a gente precisa passar o dedinho sobre os pontilhados, completar aí os pontinhos, na sequência dos números 1 ao 3, do 5 ao 7, do 7 ao 9, até a gente descobrir qual é essa figura, qual é esse desenho. Então vamos lá, a Prova vai fazer aqui na loja com vocês, tá? Deixa eu pegar aqui o disco amarelo, porque eu acho que essa figura aqui é amarelo. Então vamos lá, a gente vai passando sobre o pontilhado, sobe e desce, ó, subiu e desceu, subiu e desceu e assim por diante, na sequência numérica que está aí. E aí a gente descobriu aqui um sol, um sol lindo, um sol feliz, um sol quente. Ai, que saudade do sol quentinho, né? Porque anda muito frio aqui na minha casa. E aí na sua, anda frio também? Aqui eu estou com muito frio, estou com muita saudade daquele solzinho quentinho, que aquece a gente assim, que não precisa usar blusa, não precisa usar calça, né? Então, é já que o solzinho volta, aquele sol quente, primeiro tem que passar esse inverno, tem que chegar aqui na vera, né? Porque tudo tem fases na vida, tudo tem uma sequência, né? E a gente está agora na fase do inverno, do frio. Tem solzinho? Tem o solzinho, mas está friozinho, o sol ele não chega a esquentar, como ele esquenta no inverno, né? E aqui, nessa nossa atividade, nós temos aqui uma parlenda. Será que vocês conhecem essa parlenda? A Pro vai cantar um pouquinho que essa parlenda é com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Sol e chuva, casamento de viúva. Chuva no sol, casamento de espanhol. Mas aqui, esse é o meu jeito que eu conheço quando eu estudar. Aqui está diferente, ó. Sol e chuva, casamento de viúva. Chuva e sol, casa, raposa com colchinol. Diferente, né? Mas a Pro, né? Na época da Pro. E aí, também, se a mãe pesquisar aí no YouTube, tem uma musiquinha que fala. Eu vou disponibilizar o link, tá? Dessa musiquinha pra vocês, que legal. Bom? Então, a atividade de agora, a nossa aula de agora, é, ó. Bem facinho, é essa atividade aqui, né? Nós devemos respeitar a sequência, né? Numérica, ó. Um, dois, o dois ao três, o três ao quatro. Aqui, ó. Perdão. Um ao dois, dois ao três, três ao quatro. E assim, vamos indo pra completar o nosso sol. Isso vocês podem fazer tanto com o lápis grafite, quem quiser fazer de giz de cera. Só que lembrando que depois a gente precisa pintar, tá? Pintar esse sol e deixar esse sol muito bonito, bom? Então, é isso. Foi bem rapidinho essa aula de matemática de agora, né? Então, a Pro vai deixar vocês aí. Vou dar um tempinho pra vocês fazerem essa atividade. Qualquer coisa, liga com a Pro, manda áudio, pede pra mamãe falar comigo que eu tô aqui, ó. Prontinho pra esclarecer qualquer dúvida. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula que foi de matemática. Beijo, 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 beijo no coração de vocês.